A Tailândia é um país localizado no Sudeste Asiático, possuindo cerca de 70 milhões de habitantes. O país é conhecido por ser o berço do Muay Thai mundial. Na ocasião, o país sediará o Campeonato Mundial de Muay Thai 2024, reunindo atletas de várias partes do mundo que irão competir pelas cobiçadas medalhas. O atleta brasileiro paraense capanemense Tiago Cunha está representando o esporte no Mundial. Eu sou Tiago Cunha, professor de Muay Thai, presidente da Liga Paraense, representante da WBC Muay Thai Brasil e promotor de eventos de Muay Thai dentro do estado do Pará. É uma magnitude um evento desse. É grandioso. São 94 países aqui, pessoal. É muita gente. E é gratificante vir apresentar o seu estado, a sua cidade e o seu Brasil. A importância de estar lutando aqui na Tailândia é uma coisa que a pessoa conhece outros horizontes e vê que a realidade de poder estar aqui é possível. É possível. Eu estou vindo primeiro para poder trazer outros atletas de capanema, não só de capanema, mas atletas de outros municípios, atletas da capital. Tiago conta os desafios enfrentados para participar do Mundial. Hoje eu bati 62 quilos, amanhã eu tenho que pesar de novo, dia primeiro eu bati o peso, tenho que amanhã pesar de novo, bater quase o mesmo peso para poder lutar. E tipo assim, nunca tive vivido essa experiência. Eu já tinha lutado em vários outros eventos, mas essa experiência do Mundial é a primeira. O atleta agradece as parcerias e faz um apelo por apoio com os custos da viagem. Desde já agradeço a SBT, agradeço os comerciantes, os logísticos de capanema, os outros demais que estão sempre apoiando. E sou grato a Deus. Agora eu queria dar um recado. Para a gente poder se manter aqui é caro. Então qualquer ajuda que vier, ela é bem-vinda. Porque a gente se locomove e é longe, é 25 quilômetros. Pega tarde, vai e volta. São quatro dias, dois, três, quatro, cinco. Mas hoje faz o dia primeiro. Então são cinco dias que a gente está aí nessa viagem, indo e voltando, indo e voltando. A gente está comendo pouco, porque a gente tem que bater o peso. Mas a gente vai aqui se estruturar fisicamente, mentalmente, espiritual, para a gente poder dar o nosso melhor. Ele externa a alegria em representar o Brasil. Eu estou aqui representando o meu Pará, a minha capanema, o meu Brasil. O Túlio está representando Belém do Pará, o Pará dele. E está representando também o Brasil. Nós estamos aqui representando o Brasil. E a gente está focado para poder dar resultado positivo. Mas só de já estar aqui, já é uma vitória. Só de sair da sua cidade para um outro estado, é uma luta bacana. Mas sair do seu Brasil para outro país, é uma luta dobrada dez vezes a mais. É 36 horas, é 42 horas de viagem. Mas nós chegamos aqui, batemos o peso, estamos preparados para lutar amanhã. E seja o que Deus quiser. Um, dois, três. Da VC vai dar o Brasil. Um, dois, três. Da VC vai dar o Brasil.